Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada, se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, rapa. Seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais vídeozão de video para vocês, e no vídeozão de hoje, rapaziada, começo de semana, já vamos descer ali para acordar o Vitinho, se liga rapaziada, vou filmar meio que de quebra, mano, aqui eu já estou sentindo fedozão, mano, sabe aquele fedor azedo, rapaziada, azedo mesmo de mijo, já estou sentindo daqui já, ó, como que ele dorme, dorme de tênis, ó, cadê as molas, 12 molas dele, rapaziada, se liga, não tem, mano, mal que tem ele tendo asfalto, vamos ver se ele está ensopado hoje a cama, hoje ele não mijou na cama não, rapaziada, porque ele dormiu de fralda, sabe, mano, eu vou subir aqui, eu só vou dar uma bicuda nesse moleque, mano, ó, como que acorda, ó, toma, ai, ai, nossa, ave maria, fez até um barulho, nossa, quebrou os osso aqui do meu peito, vamos, vai nem escovar os dentes hoje, vamos, 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 travar é, ué, ah, depois você não fala que eu estou fedendo, hein, eu já vou assim mesmo, chegar lá, vou pegar a VAP, escova os dentes com a VAP, parça, dá nada, vai cair os dentes tudo, escova os dentes com a VAP, mano, elevador, elevador aqui é logo turbinado, hein, mano, ave maria, agora aquela corridinha marota até a garagem, tem um carrinho ali, ó, Mr. urbim, oxe, cadê, ah, não, mano, rapaz, pouco ferrugem, tá zero bala, ô, se liga, você é que eu estava querendo falar, parça, vou logo comprar um aviãozinho ali, parça, barato, mano, só para rodar, mentira, só para rodar avião, hein, mano, aviãozinho só para rodar, só para rodar, ô, estou indo lá para o Lava Rápido lá, mano, vai na frente que eu vou dar uma corridinha aqui até a minha garagem, mano, demorou, vou lavar esse carro lá, beleza, opa, nem para ele levar nós até a garagem também, mano, você, ó, para de reclamar, você é marginal mesmo, hein, mano, é mais rápido, vai, vai, mano, o Ricardo parece que vai logo faltar hoje no trampo, hein, mano, sempre que quando ele falta, acontece algo diferente daquele Lava Rápido, mano, nossa, olha o lixão aqui, mano, na porta da minha garagem, olha o lixão, nossa, os vizinhos devem ficar com bravo, garagem exclusiva para mim, 4 motos, camaro, santanão, ó, santanão, rapaziada, eu tenho a fim de andar de nave, não, hoje ainda vai de moto, 1.200, o bagulho ainda está a pique domingão ainda, se liga, achei que eu ia andar de nave hoje, bota na garupa do papai aqui, segura, isso aqui não tem a nave, não, é, não, é aquela XR tranquila, é, você viu no baile lá, né, pai, é, no baile, viu, né, você vai ver, moleque, e hoje de tarde vai vir um cara aí, mano, em casa, para ver essa XR para comprar, ah, né, besta, é, besta, não, besta vai ser, o quê? Nem inventa, nem inventa o quê, moleque, não é, nem inventa mesmo, não está inventando, vou vender que eu tenho que comprar um joguinho de roda para o Santana, fazer o quê, né, vou reformar o Santana aí, vou ter que vender alguma das minhas motos, né, vai ser a XR, essa moto, ah, vende a sua XR, ô, cadê o Ricardo, está aqui não, Zay? Está não, velho, tem ninguém aí, olha quem vai trabalhar sozinho hoje, você mesmo, Vê se a polia está girando aí, olha aí no motor, vai, vai, rapaz, ó, vai, vai dar uma acelerada, vê se está zero bala mesmo, ó o bagulho, está girando rápido, hein, ó o bagulho do filtro aqui, rapaz, vai, fi, você aqui apareceu lá, eu recuperei e tal, eu não esgoto esse carro aqui, depois eu vou buscar o meu lá, né, você está ligado, né, ô, mas aí, fica aí, Zay, que já já não vai ali buscar um carro de um cliente, que hoje você vai ajudar a nós, hoje eu vou te ajudar aqui, hoje eu vou te ajudar, e eu não vou pagar não, hein, não, está suave, não tem nada para fazer na oficina lá, é isso, já volta aí já, já vamos ali, já errei o caminho já, né, por aqui que tem que ir, passa para o GPS aqui, Zay, não, eu sei onde que fica, rapaz, ô, vai para a sua, aqui nós toca a caminhadinha de um dia, certo, Zay? Vai devagar aí, mano, que dia que eu vou levar meu Santana para arrumar lá, colocar um motorzinho bom, hum, que aquele motor elétrico está cansado, dá, rapaz, a bateria Moura já era, hein, mano, tem um motor lá, pô, 2.0, se quiser encostar lá, nós põe nele, aí ele canta aqui na música, 2.0, bagulho e virou, é isso, Rafa, vamos ali, estamos de 1.200 hoje, hein, nos corre, vamos, já chegamos, ó, rapidinho, nós chega, logo no trampo do carro, chorou no final de semana? Chorou um pouco, cadê, ó, logo aquele carro preto ali, ó, nossa senhora, já vai no toque lá, Zay, será que os caras vão ficar bravo se for no toque? Ah, não sei, vamos ali. Ô, meu patrão, opa, bom dia, vim buscar aí o carro aí, esse lado do Lava Rápido lá. Rapaz, rapaz, beleza, o chave tá ali dentro ali já. Ahn, você tá falando comigo? Não, tô falando com o meu parceiro aqui. Ah, tá, vou levar o carro aí, velho, beleza? Mas aí, você sabe dirigir isso daí? Oxe, vocês dirigiram? A verdade é que esse carro aí vale mais de 2 milhões, hein. Rapaz, isso aqui? Isso aqui vale 2 milhões? É, relíquia, 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 tá suave. Vamos ali, chapa aí no poste pra ver se é bom mesmo. Nem brinca com isso não, hein, moleque. Moleque não, moleque não. Vamos aí, vamos aí, isso aí vale 2 milhões não, aonde, fi? Tá doido, é? É uma boa velha calhambé que isso aqui, né? Ai, ai, mano. Que desgraça de carro é esse, doido? Parece um mouse, sei lá, que foi a palestra aqui. Tá levando um mouse pra lavar, parça. Que doideira é essa, mano? Ó, rapazinha, dá atenção. Pô, não tá com a cara daqueles malucos não, tia, os malucos mal folgados, tia. É, tia, eles, eu vou chapar esse carro no poste. Já pega a contramão aí já, mano, danada. Nossa, que... Aquela contramãozinha, o Ricardo mandou mensagem, disse que vai trabalhar ainda hoje. Diz ele, se atrasou. Diz que se atrasou. Chegar lá já, já tá com a fogo já, Zói. Hoje ainda vai lavar ele logo com gasolina. Isqueiro. É nada, toda vez que não vai buscar o carro daqueles caras, é mó bololô, mano. Os caras mó folgados, tia. Aqueles malucos ali já. É, só mó folgado ele. E quando chegar aqui não quer pagar não ainda. Aí, Vitinha, olha o que chegou. Que desgraça de carro esse. Poxa, é um carrinho meu lá. Um carrinho meu. Não tô sabendo desse carro não. Pagar as parcelas, cê não paga, né, da XR. Ele falou que esse painel aí é um painel da hora pra gravar um store. Nossa. Quer um pouquinho de cabelo? Pega um mata ali, cola nessa careca aí. Eu vou colocar... Coloca o carro lá na rampa, porque esse carro é logo daquele loucão enjoado lá. Qual? Frederico lá, o Frederico. O Google Boy lá, o Google Boy. O bagulho, o Zói falou que parece um mouse, parça. Nossa, parece um mouse. Parece mesmo. Ai, ai. Mas é isso. Eu vou fazer uns bagulho ali. Vai você, o Zói, buscar os carros dos clientes aí, tá, mano? Bora. Porque eu pago vocês dois pra isso. É? 1.200? Olha o pezinho, filho. Olha o pezinho aí, ó. É isso, rapaziada. Vamos resolver aqui uns bagulho aqui, certo? Já já eu volto a gravar pra vocês. E aí, marcha, meus parceiros. Mano, que barulheira é essa aqui, mano? Olha o M.200. Acelera, madeira. Acelera. Mano. Ô, Vitinho, vai trabalhar, mano. O carro chegou ali pra você. Já trabalhei, já. Já trabalhou. O que que foi, careca? Olha lá, Caio. Que esse negócio vai fazer aí, ó. Mano, é? É depois ele que vai limpar. Ixi, olha quem chegou, olha quem chegou, Zói. Ixi. Ixi, é assalto? Ah, não. É nada, é o dono do... E aí, cadê o carro lá, ué? Olha lá. Primeiramente, boa tarde aí, beleza? Boa tarde, nada. Quero saber do carro. Rapaz. Boa tarde, ué. A merda do seu carro tá lá, ó. Demora pra entregar o carro aí. Cadê o carro? Oxe, demora o quê, rapaz? Ô, maluco. O carro tá pronto, caramba. Pode ficar pronto aí, meu. Eu acho que não entregou ainda. Mano, esse cara é folgado, mano. Já trava essa saída aí. Oxe, trava essa saída. Que cara é cão? Oxe, oxe, oxe. Oxe aí, vai agredir meu funcionário, rapaz. Tá de brincadeira? E aí, truta? Toma. Já. Calma aí, calma aí. Qualquer parada aí, tio. Um tapa já. E aí, já parada assim, velho. Nossa, eu só vou filmar. Aí, eu corre, não quero brincar, não. E aí, truta? Nossa, eu quebro a pau. Toma. Calma aí, Vitinho. Meu Deus do céu, mano. Nossa, o Ricardo pegou a chave. Nossa. Sai daqui, moleque. Nossa, rapaziada. Eu só vou filmar. É o que quebra pau que eu lavo a... Nossa, agora os caras tacam a marcha. Para, para, Ricardo. Para, Ricardo. Os caras vão tacar a marcha. Para, 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 para. Vai, tacam a marcha, hein. Vou deixar a sina aqui, vai. Só quebra, Ricardo. Pode quebrar esse carro velho dele aí. Ainda bem que nós nem lavamos, mano. Fura o pneu, fura o pneu, Zói. Fura o pneu. Nossa, mano. Não pode furar o pneu. Não pode furar o pneu. Não pode furar o pneu, vai. Nossa, ainda bem que você nem lavou, né, Vitinho? Só passou um paninho úmido. Nossa. Vai, maluco. Maluco aí. Tá rapaz, Zói. E aí, Ricardo? Entra aí, cara. Nossa. Os caras tacaram, Vitinho. Eu dei uma lavadinha, pô. Cadê você? Eu não fiquei por dentro, não. Olha aí, mano. Olha lá o Zói saiu, que doido, mano. Você vai matar o cara, mano. Nossa, rapaziada. Eu vou encerrar o videozão por aqui, certo, mano? Se vocês gostou, deixa o likezão, mano. Que loucura, hein, mano? É nóis. Eu vou encerrar o vídeo. Eu vou encerrar o vídeo. Obrigado.